É muito mais, de repente, pela questão da experiência e da vivência. Mais à frente, por ser um jogador mais jovem. Trazendo o Verdão para o ataque, chegou na boa o Palmeiras, quem sabe para aventar o primeiro gol. Primeiro tempo com 11 minutos e meio, placar a 10 minutos. O Fernandes no ataque. Tayo Garcia. Bem, Mike, ganhou. Garcia. Pode ser uma boa essa chegada no Palmeiras, Flaco Lopes. A hora que ajude ele a pegar confiança, a começar a tirar um pouco dessa desconfiança. Cabeça com o Rodrigues, bola ganha pelo Palmeiras. Primeiro tempo, Garcia faz o lançamento. Deu um chutão. Toca outra vez ali. A um, pelo grupo C da Libertadores. Outra vez, Garcia, chegou pela direita, vem cruzamento para a área do Bolívar, pintou-se. Mike, passe pela direita para receber Garcia. O Fernandes que, aliás, é impressionante porque, vamos ver se apaga.